Eu perdi minha mãe em outubro, né? Ou ganhei pra sempre, né? Porque ela foi com o Senhor, então a gente vai se encontrar. Mas um pouco mais de uma semana antes da mãe partir, eu recebi uma canção que foi forte. E quando eu cantei, assim, pela primeira vez, até chamei minha esposa, minha filha, e mostrei pra elas, a gente ficou meio, assim, impressionado, né? Tipo, o que será que o Senhor quer dizer? O que será que vai acontecer? A gente não fazia ideia. E depois de alguns dias, o Senhor levou minha mãe. Mas, assim, é uma canção, é uma canção inédita. Eu não desistirei, eu jamais deixarei de te adorar, Jesus, eu continuo te adorarei. Eu jamais deixarei de te adorar, Jesus, te adorarei. sempre te adorarei. Sempre te adorarei. Sempre te adorarei. Te amarei. Sempre te amarei. eu não desistirei, eu não desistirei, não desistirei, eu não desistirei, eu não desistirei, eu não desistirei. te adorarei. te adorarei. na vida, eu não desistirei, eu não desistirei, eu não desistirei. ela partiu dois dias antes de completar 89 anos de idade, estava bem lúcida, e contando com seu aniversário, inclusive, né, que a gente estava comemorando já alguns anos, separando essa data. Então, assim, como essa canção, né, que eu me senti, assim, muito consolado por Deus, indiscutivelmente foi um consolo do Senhor, um preparo de Deus pro meu coração, pra minha vida, né, revelando a sua autoridade, seu poder, seu amor também, né, já me preparando praquilo que ele sabia que iria acontecer no dia 6 de outubro, né, de 2020. Então, assim, composição pra mim é uma coisa muito forte e muito de, da minha intimidade com o Senhor. Então, onde, assim, no bom sentido a gente conversa, o Senhor fala comigo, revela algumas coisas, traz ensinamentos, ajusta, assim, minha vida, e daquilo que ele nos fala, e que trabalha em nós, aí, assim, a gente compartilha, né, também com os irmãos, né, mas, como o Caio falou, eu não tenho costume de sentar, vou, vou compor, vou, não, vem mais por inspiração mesmo, né. Eu não contei, eu não contei, nem vou contar, tem muito medo disso. Eu não contei. Eu não contei. Eu não contei.